Olá, bom dia pra você, eu sou Renata Corsini e o repórter NBR está no ar com as notícias do governo federal desta quinta-feira, 22 de setembro. Vai ser lançado hoje um novo modelo de ensino médio no país. Vamos conversar com o repórter João Pedro Neto, que está lá no Palácio do Planalto. Oi, João Pedro, bom dia pra você. Esse é o primeiro compromisso do presidente Temer depois da viagem a Nova Iorque, é isso? Exatamente, Renata. Bom dia a você, bom dia a todos. O presidente Michel Temer já está de volta ao Brasil depois dessa viagem de quatro dias aos Estados Unidos, onde participou da Assembleia Geral das Nações Unidas, teve também outros compromissos. E em seu primeiro compromisso oficial nesse retorno, Michel Temer lança hoje, às três horas da tarde, aqui no Palácio do Planalto, a reformulação do ensino médio no país. O governo deve anunciar, portanto, uma série de mudanças nessa etapa do ensino, que, segundo o Ministério da Educação, tinha cerca de mais de 6 milhões e 700 mil alunos matriculados no ano passado, e que tem, de acordo com o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de 2015, o pior resultado, a pior situação na comparação com as demais etapas do ensino fundamental. Essas mudanças que vão ser anunciadas, elas devem ser anunciadas, portanto, por meio de medida provisória. E o governo quer priorizar a flexibilização do currículo do ensino médio. Foi o que explicou a secretária executiva do Ministério da Educação, Maria Helena de Castro. Vamos ouvi-la. Primeiro ano, segundo ano e terceiro ano do ensino médio é igual para todos no Brasil e ninguém está aprendendo nada. O currículo é monótono, é pesado, é enciclopédico, academicista, não tem a ver com o mundo real dos alunos, com nada disso. Então, o que é ideal para o ensino médio? É você ter, pelo menos, a metade do ensino médio dedicado àquilo que é comum para a formação geral do aluno. Então, nós vamos lá definir o que todo aluno brasileiro de ensino médio deve aprender em língua portuguesa, matemática, língua estrangeira, inglês, conhecimentos gerais em história, geografia, filosofia, né? Enfim, aquilo que é comum. E a segunda metade do ensino médio, a flexibilização do sistema, de tal modo que os alunos possam ter diferentes oportunidades e caminhos para optar. Bom, então, como explicou a secretária executiva do MEC, além de uma parte comum a todos os alunos do ensino médio, na segunda metade do curso viria, então, a flexibilização em que os estudantes poderiam optar, portanto, por uma área do conhecimento de sua preferência, uma área de educação profissional, ou ainda até escolher um ensino técnico, um curso técnico integrado. É importante destacar, Renata, que essas medidas, elas não vão valer para esse ano, elas passam a valer a partir do ano que vem. Portanto, inclusive, o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio de 2016, está mantido sem alterações. Entre outras medidas, Renata, o governo também quer incentivar o ensino em tempo integral nas escolas e aumentar o número de horas de ensino no ensino médio. Renata, volto com você. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações ao vivo. Daqui a pouco a gente volta a conversar. E o último dia de trabalho do presidente Temer em Nova Iorque foi marcado pela entrega ao secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, da ratificação do Acordo de Paris para a mudança do clima e também por um encontro com empresários. Um desafio que exige uma ação coletiva. É assim que os países devem enfrentar a questão do clima. Estas foram as palavras do secretário-geral da ONU no evento em que países entregaram a ratificação do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas na sede das Nações Unidas. O presidente Michel Temer entregou o compromisso do governo brasileiro nas mãos de Ban Ki-moon. Até 2030, o país quer reduzir em 43% as emissões de gases poluentes na atmosfera. 60 países que representam 47,5% das emissões de gases de efeito estufa já confirmaram a ratificação. Para que o acordo entre em vigor a partir de 2020, é preciso alcançar um total de países que representem 55% das emissões. Depois da ONU, o presidente Michel Temer apresentou a investidores brasileiros e norte-americanos novas oportunidades de negócios no Brasil. O Conselho das Américas, que reúne empresários aqui nos Estados Unidos, conheceu o Programa de Parcerias de Investimentos, que prevê a oferta de setores da infraestrutura nacional para a iniciativa privada. São 34 projetos. Inclui portos, aeroportos, ferrovias, rodovias, saneamento básico, energia, petróleo e gás natural. A meta é vender ou conceder esses setores para empresas do Brasil e do exterior. A previsão é de R$ 24 bilhões de investimentos até o fim do ano que vem. Acreditamos que as oportunidades para investimento em infraestrutura no Brasil são muito grandes. Exatamente porque o crescimento do país em muitas décadas sem o investimento adequado em infraestrutura, por um lado criou um problema, que é uma infraestrutura que não é adequada para o país. Por outro lado, criou uma oportunidade muito importante, que é a existência de demanda no Brasil para investimento em infraestrutura. E na medida que há demanda, há retorno. O presidente Michel Temer convidou os empresários brasileiros e norte-americanos para investir no Brasil. Nós estamos abrindo o mercado, universalizando o mercado brasileiro, na convicção de que para combater o desemprego e, portanto, fazer o país crescer, você precisa incentivar a indústria, incentivar o comércio, incentivar os serviços, incentivar o agronegócio. E, ao mesmo tempo, é preciso também restabelecer a confiança, porque houve um momento em que se perdeu a confiança no país. E onde não há esperança e depois confiança, não há investimento. Michel Temer também listou características que existem no Brasil que podem garantir a atração de investimentos. No Brasil, hoje, nós temos uma estabilidade política extraordinária, por causa da relação muito adequada entre o Executivo e o Legislativo. Temos uma estabilidade política, o que também dá segurança jurídica, porque nós temos alardeado que lá no Brasil o que for contratado será cumprido. Antes de voltar para o Brasil, o presidente Michel Temer se encontrou com o vice-presidente norte-americano, Joe Biden. Temer agradeceu o apoio depois do impeachment e ficou satisfeito porque Biden também é um advogado constitucionalista. E nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as novidades em nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto